Olá meus amigos, um bom dia a todos que acompanham nosso canal, nossa página no Facebook. Estou aqui na cidade de Camanducaia para apresentar para vocês um terreno de 10 mil metros, 6 quilômetros da Fernão Dias, com luz já dentro do terreno, água de nascente, vista panorâmica e o platô pronto para construção, que é onde eu estou aqui gravando para vocês. Para quem não me conhece, me chamo Harrison, sou agente imobiliário aqui na cidade de Cambuí, sul de Minas Gerais, próximo à extrema e exatamente a 1h40min da cidade de São Paulo, capital, esse terreno fica. Então fique até o final do vídeo, que eu vou apresentar essa novidade para vocês, de primeira mão, você que não é inscrito no canal, se inscreva, para todas as vezes que entrar alguma coisa nova, você seja notificado e com certeza você pegue uma oportunidade relâmpago como essa. São 10 mil metros de terreno na cidade de Camanducaia, 6 quilômetros da rodovia Fernão Dias, por apenas R$ 200 mil, é isso mesmo, tá bom? Veja só a topografia desse terreno, 100% tratorável, com vista panorâmica maravilhosa e a luz aqui dentro do terreno, é só instalar o padrão que o transformador já está aqui na porta. Eu vou descer até lá embaixo para mostrar para vocês, beleza? Veja bem, a cerca, a divisa com o confrontante é aqui, tá? E é toda a esquerda para lá o terreno, vai até perto daquele rancho lá. Então do rancho para cá é o terreno de 10 mil metros que eu estou apresentando para vocês. Gente, aqui é o platô, já tem uma caixa de água de 5 mil litros, que vem diretamente do poço que foi furado aqui e também tem a água de nascente. Então aí é o final do terreno, o platô já está pronto. O platô aqui tem em média uns 300 metros quadrados, para você construir a sua casa. E o restante aqui, você pode soltar uma vaquinha, criar um animal, que realmente a oportunidade é muito boa. Está certo que está ventando muito e não chegou ainda o meu microfone para tirar o barulho do vento, mas está chegando e os próximos vídeos já vai estar melhor o áudio para vocês, tá bom? Então eu vou estar caminhando um pouco aqui no terreno, vou andar aqui para mostrar para vocês. Então ele vai pegar ali em média até ali naquele curralzinho e vai descer até na cerca lá embaixo. A luz, como vocês podem ver, já está aqui dentro do terreno. E para quem não conhece, gente, a cidade de Camanducaia é uma cidade muito procurada, porque ela está mais próxima de São Paulo, também próxima a Monte Verde, que é conhecida como a Suíça Mineira, né? Cidade turística. Então o pessoal procura muito a região aqui por causa disso. E aqui está ventando muito hoje, gente. Ventando muito. O dia está maravilhoso, como vocês podem ver. E tem essa vista panorâmica, tá? Então o terreno está 100% limpo. Tem umas cabecinhas de gado aqui. Pastando para poder manter o pasto baixo. É um local com poucos vizinhos, como vocês podem ver. São só isso aqui de vizinho que tem. Tá? E veja bem. A topografia desse terreno. E o platô está bem aí, ó. Está bem aí nesse canto. Aí tem essas árvores antigas. Também. Olha só. Eu estou andando tranquilamente aqui nesse terreno. Que é 100% tratorável, gente. Então não perca essa oportunidade. 10 mil metros de terreno por 200 mil reais. Em Camanducaia, Minas Gerais. A cidade do queijo. Cidade do leite e do doce de leite. Tá bom? Então vai até ali naquela cerca. E ele desce reto aqui na reta do curral até lá embaixo, tá? Para dar os 10 mil metros. Agora eu vou descer até ali na nascente para finalizar o vídeo. E outra coisa, gente. A internet aqui, eu estou gravando o vídeo. Não vai aparecer para vocês. Mas está pegando rede celular. Estou recebendo mensagem no WhatsApp. Rede do celular móvel mesmo, tá? Meu celular é vivo. Então está pegando rede aqui tranquilamente. Beleza? Você que precisa da internet para trabalhar. A internet tem um sítio, tá? É coisa boa. Coisa de primeira mão. Beleza? Veja bem. Então, a topografia é 100% tratorável. 100% aproveitável. E hoje aqui na cidade de Camanducaia, você não encontra um terreno de 10 mil metros 100% aproveitável. Porque não tem. É muita montanha. Os bons já foram vendidos. E os que tem agora, para vender, né? São só os morros que você não consegue aproveitar muito bem. Então, olha só. Vou dar um menos zoom aqui, só para vocês verem melhor a topografia. Agora sim. Isso que vocês estão vendo, é o que eu estou vendo aqui, tá? É muito bom o terreno. Muito bom mesmo. É que o celular fica no zoom normal, dá a impressão que ele é caído. Mas não. Olha só. Que topografia maravilhosa, gente. Você anda em tudo. Tudo, tudo, tudo. Beleza? Olha aí. Que topografia boa. E o platô fica lá em cima, junto com a caixa de água. Agora eu vou descer aqui na nascente. Para vocês verem que a nascente é dias e dias, anos e anos, e não para de sair. Tá certo? Aqui também estamos próximo à Itapeva, gente. Se você seguir o caminho que esse carro está fazendo, você vai cair lá em Itapeva, tá? E se voltar aqui, você cai em Camanducaia. Beleza? Eu vou descer aqui agora na água, para vocês verem. Ainda tem um platô pronto aqui embaixo. Você tem a opção de construir lá em cima. E se você quiser construir aqui embaixo, você também tem a opção. Beleza, meus amigos? Então, fique aí até o final do vídeo, tá? E vai comentando, vai compartilhando com os seus amigos aí, que você pode ser um canal de bênção para a vida deles também. Tá certo? Olha só. Aí tem esse platô aqui. Você pode construir aqui. O terreno vai até lá em cima, anda em tudo. O terreno todo limpo e vem até aqui. Um pouco mais próximo. Não vai até lá naquela cerca, porque a cerca foi feita mais afastada. Mas ela vai pegar a reta do rancho que está ali e desce ali, tá? Não vai até naquele mato lá, não. Então, veja bem. É uma propriedade, gente, de primeira mão. Olha só. Aqui o platô é maior do que o que está lá em cima. Beleza? E a documentação, Hélison, como que é? Gente, a documentação, ela está certa. Só que para passar a escritura, precisa ter 20 mil metros. Porém, nós temos a escritura da área total do terreno. é tudo de procedência que nós apresentamos para vocês. Todos os imóveis que eu vendo são todos os imóveis de procedência, porque eu não vou trocar o meu sono por causa de nenhum real. Eu prefiro dormir tranquilo do que fazer um negócio e não ter paz. Então, eu durmo tranquilo, consciente de todos os negócios que eu faço. Tá bom? Então, é feita toda a documentação registrada certinho no cartório de notas e você toma a posse do imóvel. Beleza? E se futuramente existir a possibilidade de fazer a escritura, nós iremos ajudar e fornecer toda a documentação necessária para lavrar a escritura. Tá bom? Então, você pode adquirir a sua propriedade tranquilamente. Beleza? Conosco, que a transparência nossa é o compromisso com você, cliente. Tá bom? E aqui, gente, é a parte da nascente. Ela nasce bem aqui e ela vai correndo para a rua. Veja bem. Aí vai embora. Anos e anos e não seca, gente. Não seca. Tá certo? Então, é isso. Tá? É... O padrão... Tem um padrão ligado, mas é da casa lá de baixo. É só instalar outro padrão porque o transformador está aqui, ó. Bem na porta. E é só instalar mesmo o padrão. Beleza? Então, meus amigos, muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Essa daqui é a propriedade que eu estou apresentando para vocês de primeira mão. Entre em contato comigo agora mesmo. Harrison W. Dias, agente imobiliário, está à sua disposição para apresentar essa propriedade para você sem compromisso. E eu tenho certeza que se você vier, nós iremos fazer negócio. Tá bom? Vou estar deixando aí o telefone para contato na descrição. O meu e o da minha esposa. É só entrar em contato conosco que nós iremos te atender e realizar todo o procedimento necessário para que seja feito realizado, melhor dizendo, o seu sonho através do nosso compromisso e transparência com você, cliente. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Estou aguardando você, hein? Vem que dá negócio.